E a gente está de volta com o Cato Lintanã, que vai trazer informações pra gente, as demandas aí do seu bairro, da sua região e o assunto agora é mato. Mato do lado de um CEMEI, Juliana. Agora a reclamação vem lá de Guaravera. Enviaram fotos pra gente? Olha só, é o CEMEI Marli Marques Agostinho na Avenida São Paulo. O pessoal ali tem medo que o ônibus não aguente mais levar as crianças porque a estrada tá muito ruim, bem em frente a esse CEMEI. E olha só, ao redor, muito mato alto. Reclamam dessas duas situações então. A estrada que tá muito ruim, ruim, e o mato que está muito alto, pertinho de crianças e mães passam todos os dias. A outra reclamação também de mato, dessa vez acompanhado de entulho, Juliana, veio do Evandro, na Avenida Salgado Filho. É bem do lado da casa dele, onde vários imóveis foram demolidos pra adequação do aeroporto. Só que os locais ficaram cheios de mato e entulho, ao invés de ter sido feito alguma coisa. Eles já encontraram cobras, lagarto e ainda focos de dengue por ali. A gente entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura, que tá encaminhando essas demandas às secretarias que respondem a isso, que são responsáveis. Ali ainda passou pra Secretaria de Agricultura, que possivelmente deve dar esse retorno pro caso de Guaravera e a CMTU, no caso ali das cobras, dos animais terem sido encontrados no meio desse mato e do entulho na Avenida Salgado Filho. A gente traz essas respostas ao longo dos dias. Obrigada então, Cátria. Obrigada, Juliana. Até amanhã. Até mais.